O que fazer então se você estiver dirigindo e for surpreendido por um vendaval? Quem vai dizer pra gente é o mestre em física Franklin Rinaldo, que está nesse momento com a Isabela Leal. O carro, por exemplo, se você estiver dentro dele, é um local seguro. Não é isso, Bela? É isso mesmo, Felipe. Essas dicas, inclusive, são bem valiosas, porque podem salvar a sua vida e de quem estiver com você ali próximo no momento de chuva, de tempestade. Até porque a chuva é pra ser algo positivo, né? Mas se você não tomar os cuidados devidos, acaba se tornando uma dor de cabeça. Como você já adiantou, o mestre em física Franklin Rinaldo já está aqui comigo, inclusive dentro do carro, pra trazer essas dicas valiosas pra gente. Bem-vindo, professor. Bom dia. Primeira dica do dia. Estamos numa tempestade, tempestade com raio, tá dentro do carro. O que fazer? Bom dia. Bom dia. Se você está numa tempestade, muitos raios, a recomendação é permaneça dentro do carro. Não saia hipótese nenhuma. Alguém pode dizer assim, mas se eu estiver viajando na estrada, eu posso continuar dirigindo? Também não. Por quê? Porque se um raio atinge seu carro, você vai certamente perder o controle do carro. E pode causar um acidente. Mas você está num dia de tempestade, descargas elétricas, você tem que parar o carro, fecha o vidro, né? Levanta os vidros, porque ele tem que estar totalmente fechado, pra lhe proteger completamente. O carro é o local mais seguro, tá? Você está num dia de tempestade, chovendo muito, uma árvore caiu, derrubou o fio de alta tensão, caiu sobre o carro. Não saia do carro. Permaneça dentro do carro. É um local seguro. Alguém pode pensar, ah, porque os pneus são de borracha e vai proteger? Não é isso. O carro é seguro porque ele funciona como uma gaiola de Faraday. O físico Mikael Faraday, ele demonstrou isso pessoalmente. Ele entrou dentro de uma gaiola, mandou uma assistente dar uma descarga elétrica, e ele, na teoria, já sabia que nada ia sofrer e assim permaneceu. E por que o carro é seguro? Porque quando as descargas elétricas atingem o carro, ela se distribui pelo lado de fora do automóvel. Então, quem está dentro não vai sofrer nenhum dano, nenhum choque elétrico. É esse o motivo. Professor, e nesses casos em que chove, acontece uma tempestade, a pessoa está dentro do carro seguro, mas como é que a pessoa sabe que o carro já está sem toda essa carga elétrica e pode sair? Quando é o momento seguro de sair do carro? Boa pergunta. Ele não vai saber. Então, qual é a recomendação? É ele esperar o socorro chegar. Espera o socorro chegar, o corpo de bombeiro, aí sim. É que o corpo de bombeiro vai tomar as providências para que tenha certeza de que o carro não está mais eletrizado e ele possa sair. Recentemente, me parece que no Rio de Janeiro, foi até manchete nacional, um homem, um fio de alta tensão, caiu sobre o carro e ele foi tentar sair. E quando ele saiu, ele levou a descarga elétrica e ele morreu. Então, esperar o socorro chegar. Professor, agora eu quero lhe convidar a sair do carro para a gente dar outras recomendações daqui do lado de fora, mas antes a gente quer provar que a gaiola funciona de verdade. De fato. Vamos fazer um teste físico aqui, que a gente vai mostrar. Professor, mostra para a gente o que é isso. Nós temos aqui um, simulei um carrinho, né? Você tem um carrinho, eu fiz aqui um invólucro de papel metálico, né? Para mostrar que tem que ser uma superfície metálica, não pode ser superfície de plástico, nem de madeira, tem que ser metal. Então, eu tenho aqui, ó, meu celular, vamos supor que o celular seja uma pessoa. Então, está aqui dentro, local totalmente aberto. Se alguém ligar para o meu celular agora, ele vai tocar, tá? Porque ele está desprotegido. Vamos ligar, né? Ela vai ligar aqui, ó, vai fazer a ligação e o celular vai ter a chamada, né? Então. O telefone está tocando porque está aberto, a caixinha está aberta. Ele está desprotegido, né? Ele está recebendo sinal elétrico, né? E aí nós vamos, então, agora fechar o nosso carrinho, né? Vamos fechar o nosso carrinho e esperar que o sinal possa ser cancelado, né? O sinal vai ser cancelado. E aí, o que é que acontece? Quando as cargas elétricas, nesse caso do sinal de celular, as ondas eletromagnéticas chegam na superfície do metal, eles serão refletidas, né? Nesse caso, haverá uma reflexão, impedindo que essa manifestação eletromagnética possa adentrar dentro do nosso carrinho. No caso do raio, as cargas vão se distribuir pela parte de fora do automóvel, tá? Então, nós vamos ligar agora novamente. Vamos ligar novamente para o celular que está... Não vai mais tocar, ele não vai receber mais o sinal, né? O sinal do celular, mostrando que, de fato, ele está totalmente protegido de qualquer outra manifestação eletromagnética. Então, funciona dessa forma. É a gaiola de Faraday. O telefone, inclusive, gente, está até sem sinal. Ó, está chamando. Tá. Já falou outra ligação. Chamou aqui, mas olha, na prática, funciona dentro do carro, se manteve protegido, se estiver ali dentro. Mas do lado de fora, professor, a gente está vendo que por aqui, inclusive, tem várias árvores, a pessoa está fora de casa, numa tempestade. O que ela deve fazer? Bom, a primeira medida é você entrar dentro de casa, tá? As edificações, elas são locais seguros, tá? Evite ficar debaixo de uma árvore, porque uma árvore se comporta como uma região ponte aguda. E os raios, eles se descarregam nos locais mais próximos da nuvem e mais ponte agudo, porque a teoria nos mostra que a região ponte aguda é a região de maior concentração de cargas elétricas. Então, evite ficar debaixo de uma árvore, evite ficar debaixo de uma marquise de ponto de ônibus, locais abertos, não é local recomendável. Muito obrigada, professor, que é mestre em física e deu aqui as recomendações importantes nesse período de chuva, para você evitar ficar debaixo de lugares ponte agudos e o carro é um local realmente que você pode se proteger. Felipe. Muito obrigado, então, pelas informações. De uma forma prática, é bem mais fácil a gente entender essas coisas, para que a gente possa, inclusive, lembrar em um momento de necessidade, em um momento de urgência. Obrigado, então, pela participação.